Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo sobre comprinhas para o lar. Eu gravei o primeiro vídeo, né, finalzinho do ano, e vocês gostaram bastante. Então eu resolvi trazer aqui as comlinhas do lar. Eu acabei de chegar da rua, então eu nem tirei nada das sacolas ainda. Praticamente tudo que eu comprei hoje foi para casa. Então não é coisa assim, muito, 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 né? Mas são comprinhas. Então eu vou gravar três vídeos de comprinhas agora, que é pro lar. Comprinhas no boticário, que eu dei a louca também, né? Já há algum tempo ando comprando e guardando para mostrar para vocês. E... será que eu estou focada? Fashion haul, né? Bem, então vamos começar. Vocês estão vendo esse vaso de flor ali atrás? Lindo, maravilhoso, com umas flores bem diferentes, assim, né? Bem redonda e uma cor vinho, que eu achei linda, né? Na verdade eu comprei para colocar na minha cozinha. Então, por enquanto ela está aqui no closet, porque eu achei ela muito linda. Mas a intenção é colocar ela na cozinha. Falando de flores, também esqueci de pegar, mas eu comprei essas flores pequenininhas aqui, todo tom de rosa, assim, que é para deixar dentro desse regadorzinho aqui, bem bonitinho também, tá? Bom, então eu fui no Xinguins, fui semana passada, e daí acabei comprando. Eu não gosto de comprar coisa de plástico, não gosto de pote de plástico, não gosto... Enfim, eu não gosto de plástico. Mas, por enquanto, até que a gente não acha outro mais bonitinho, tudo, que não dê cheiro, né? Não dê gosto, principalmente. A gente comprou esse, que é uma queijeira, né? Então aí eu já vou dizer para minha mãe, que sempre assisto meus vídeos. Mãe, essa aqui é especial para os queijinhos que você anda fazendo, tá? Minha mãe faz cada queijo, gente, que você não tem noção. Queijo temperado, sabe? Com cebolinha, com... Ai, todos os legumes que eu imaginar, ela faz os queijos. Ai, é muito bom, muito bom. Comprei uma taguinha de novo para cortar, tá? Porque essas taguinhas, a cada um tempo, tu tem que comprar nova, né? Porque são de plástico, então elas acabam riscando bastante e tal. Então tem que trocar bastante. E eu comprei mais duas bacias dessas aqui. Porque como a gente vai bastante acampar, vai bastante para os rios, né? Com amigos e tudo. Então essas aqui são bem legais, porque cabe bastante salada, né? Principalmente. E o preço é super baratinho, né? Quatro pila, né? Então vale bem a pena. Eu comprei esses dois cadernos da Barbie aqui, que na verdade... Não, é comprinhas para o lar, né? São comprinhas para o canal, para o blog. Então vocês sabem que eu adoro caderno, eu adoro agenda, eu adoro todas essas coisas. Menininha, né? Eu tinha que comprar um caderno com a mesma capa da minha agenda, porque eu simplesmente amei demais. É muito bonito, muito lindo. Só que com esse aqui eu não consigo fazer a imagem aquela lá da agenda, né? Esse aqui é muito grande. E esse aqui é simplesmente lindo, divo, né? Eu também vou colocar algumas coisas aí, pensamentos, coisas para casa, receita, porque eu tenho dois cadernos de receitas, né? Então é bem legal. Bom, essas aqui foram compras que eu fiz na Graziotin. Comprei então esta toalha aveludada, rosa pink, muito linda e muito fofinha, gente, adorei. Aí eu comprei um conjuntinho, que é essa toalha aqui, que inclusive também tem umas flores bordadas em vinha, né? Bem gostosa, assim, de pegar tudo. E daí também comprei a menorzinha, tá? Que a menorzinha é para o rosto, então gostei bastante. Ela é bem fofinha as duas, né? E eu estava bem feia aqui de toalhas, então antes eu vou comprar pelo menos umas duas ou três, né? Comprei mais essa aqui também, que também é aveludada, só que essa aqui é de rosto, né? Então não tinha preta, não tinha bege e não tinha marrom, que é as cores mais ou menos do meu banheiro, né? Que é um banheiro todo amadeirado, assim. Então, mas não tinha, fazer o que, né? Eu comprei essas duas croxas, né? Essas duas capinhas para parceiro, que eu achei muito fofo, gente. Eu achei muito, muito, muito bonito, ó. Olha, tem florzinhas, azul. Ai, gente, é muito delicado. E ele é estofado, olha, ele é estofadinho, ó. Então, muito bom mesmo. Tô ansiosa pra dormir hoje com ele. Daí eu comprei dois, né? E eu paguei meio baratinho desses aqui também, 13 reais cada um. Então eu comprei esse e esse outro aqui, né? Pra dois travesseiros. Porque, na verdade, o nosso jogo de cama já tem, né? Duas fronhas, então, pros dois que ficam atrás, que a gente dorme com quatro travesseiros, né? Os dois que ficam atrás, então a gente vai colocar aqueles ali. Eu comprei de novo esses paninhos, tá? Porque são paninhos normais, só são fofudinhos, assim, né? Fofuchinhos pra limpar. Então eu gosto sempre de ter um do lado da geladeira, principalmente. Porque a gente tá toda hora, assim, abre, fecha a geladeira, pega, não sei o quê. Como a minha geladeira não tem bem certo o pegador, né? Então tu tem que colocar a mão assim. Eu não gosto e ela é de inox, então ela é aço escovado. Então qualquer coisa fica marca de dedo. Então eu sempre tenho um desses paninhos. E como eles são fofuchinhos, assim, ó, é uma beleza, gente. E desse aqui de três eu paguei oito reais, tá? Eu comprei esse aqui, que ele é em tapete indiano, tá? Eu até achei engraçado lá, porque eu já tinha visto, mas, enfim, eu não sabia bem e tal. E ele é assim, ó, ele é bem grande, nem sei quantos metros ele tem, deve ser um metro e pouco, por sei lá o quê. Um metro e quarenta por setenta. E eu paguei trinta e seis com noventa, tá? Trinta e sete reais, praticamente. E ele é bem grosso, ó. E eu comprei ele, assim, ó, pra toda hora, né? Pra toda hora. Vai num camping, quer levar pra sentar, ou tá ali na grama, eu tenho um lugar bem bom aqui embaixo de casa, né? Na grama pra sentar, então, se uma hora quiser, tá aí, né? Então eu não tinha nenhum tapete desse gênero. Esse aqui eu comprei aqui no banheiro, então é um jogo de banheiro. Eu achei muito bonito, muito bonito também. O que eu tenho agora, ele é no mesmo tom, assim, da minha pia, né? Que é uma pia marfim, acho que é, alguma coisa assim. E ele é peludo. E esse aqui, ele é muito fofo, gente, é sério mesmo. Ele é uma fofura muito grande, ele é macio, sabe? E tem essas flores, que eu também comprei, é um jogo de toalha, então é praticamente o mesmo, o mesmo desenho, então é praticamente a mesma cor, né? Então vai ficar bem legal. E esse aqui, então, eu paguei R$69,90, né? R$70,00. Eu acho que é mais ou menos o preço, né? Por aí, eu tenho três peças, né? Então, é isso aí. Bom, gente, as comprinhas foram essas, foram só o que eu comprei hoje, né? E essas coisas de xinglinga que eu comprei antes e ontem, então não tem muita, muita coisa. Eu comprei, final do ano ali, que eu contei pra vocês, né? Eu comprei mais algumas coisas pra dentro da casa, então eu comprei a geladeira, mais uma do outro gosto. O que mais? O fogão, que eu comprei um fogão novo. E comprei alguns outros itens pra cozinha, né? Então, aos poucos, eu tô fazendo, porque também não dá, né? Pra gente pegar e, de uma hora pra outra, assim, a gente querer comprar tudo. Bem que eu queria, né? Só que como a gente tá em função de construção aqui, e a gente tem outros planos também, tem que ir com calma, não adianta. Então, isso tudo que eu comprei aqui eu realmente precisava. É só mesmo cama, mesa e banho. Então, eu não sei se vocês querem que eu continue gravando vídeo desse jeito. Tá? Por favor, me deixem comentários aqui embaixo se vocês querem que eu continue mostrando essas coisinhas assim, sabe? Sem muita decoração, tudo. Ou se vocês querem só que eu traga, assim, mais informação falando sobre itens decorativos, né? Como que eu vou fazer minha cozinha, tudo. Vai ser meio... Vai ser rústica, mas ao mesmo tempo vai ser super moderna. Porque todos os itens são de aço escovado, mas ao mesmo tempo vai ter a parte rústica. Então, eu vou preparar um vídeo pra vocês conforme eu for fazendo. Eu ainda vou gravando, tá? Então, eu me deixo aqui embaixo a opinião de vocês. Se vocês gostaram, por favor, clica aqui embaixo no gostei. Divulga o meu canal, se inscreva para os próximos vídeos. E não perca o próximo vídeo. Um beijo. Até mais. Tchau.